Esse vídeo é só para vocês, beneficiários do Bolsa Família. Isso mesmo. E neste vídeo nós vamos tratar das inúmeras mensagens que estão aparecendo para vocês nos aplicativos do Caixa Tem, no aplicativo do Bolsa Família. E você tem que assistir este vídeo até o final. Jefferson, não apareceu nenhuma mensagem para mim. Ótimo, show de bola, mas pode aparecer futuramente. Jefferson, eu abri o meu aplicativo, apareceu a mensagem de condicionalidades, apareceu a mensagem de empréstimo, apareceu a mensagem que minha filha ou meu filho faltou à escola. Vou explicar todos esses detalhes neste vídeo, inclusive aquela mensagem do Seguro Defesa, onde está tendo um desconto nos seus pagamentos. Calma que vocês irão entender tudo neste vídeo. Eu só peço com enorme carinho. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga aí o dedo no like que ajuda demais aqui os nossos conteúdos. E vocês sabem, aqui nós prezamos por um conteúdo de extrema responsabilidade para orientar a todos vocês. Esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família e as outras redes sociais na descrição do vídeo. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Pois bem, todos os beneficiários do Bolsa Família, ou melhor dizendo, quase todos, abriram os seus aplicativos do Caixa Tem, do Bolsa Família e se depararam com algumas mensagens que deixaram vocês meio que encucados aí, não é? Principalmente aquelas pessoas que olharam lá no seu dinheirinho e veio com um desconto e não estão entendendo o porquê veio esse desconto. E claro que nós vamos explicar para vocês. Outras pessoas dizendo da condicionalidade, dizendo que tem até o dia 31 de janeiro para atualizar, outras que falam do empréstimo, calma aí que vocês irão verificar tudo aqui e agora, ok? Pois bem, vamos começar com essa mensagem aí, essa primeira mensagem que diz o seguinte, benefício liberado, essa pessoa vai receber neste mês de novembro. E olha o que a mensagem diz, mensagem do Bolsa Família. Alguém da sua família recebeu o seguro defeso em anos anteriores e ainda precisa ter a suspensão aplicada no benefício, por isso, nesse mês, seu Bolsa Família terá um desconto no valor, seu benefício será pago com valor menor e voltará a ser pago no valor integral depois dos descontos do seguro defeso. Informações, DISC 121, motivo seguro defeso. Então, várias pessoas receberam essa mensagem aí. O que quer dizer essa mensagem? Que você, neste mês de novembro, não vai receber o valor que você recebia antes. Terá um desconto de 30%. Vou dar um exemplo para vocês. Olha aí essa nossa amiga. Vamos lá. Em novembro, ela vai receber R$560,00, neste mês de novembro. Porém, olha aí o mês de outubro, quanto foi que ela recebeu? R$800,00. Aí é uma conta simples de se fazer. Quanto que é 30% de R$800,00? Dá um valor de R$240,00. Então, R$800,00 menos R$240,00, essa nossa amiga vai receber R$560,00. Por quê? Segundo o governo federal, essa nossa amiga recebeu o seguro defeso, tranquilo? E, automaticamente, por ter recebido o seguro defeso, houve ali seis meses de desconto, porém, não descontaram o valor completo. Não sei que cálculo é esse que o governo faz. Mas não descontaram o valor completo. E agora, no mês de setembro até dezembro, teremos esses descontos, até que essa pessoa quite por completo, quite ali o valor devido. Olha só aí no próprio site do Ministério do Desenvolvimento Social, lá no item 10. Está vendo? Olha o que diz. O que aconteceu se eu tiver recebido o seguro defeso há mais de seis meses? Olha aí. De acordo com o regulamento, para todos os benefícios do Bolsa Família já pagos, cumulativamente, com o seguro defeso, que não foram suspensos em até seis meses do pagamento do seguro defeso, será realizado um desconto de 30% do valor do Bolsa Família entre setembro e dezembro de 2023, até o ressarcimento integral do valor indevido ao mais próximo desse valor. Beleza? Então vai ser descontado sim, pessoal. 30% do seu benefício. Se você olhou lá no seu aplicativo e viu que tinha um valor muito menor, e não era a metade, muito menor do que o que você recebia, é porque eles estão descontando o seguro defeso. Ok? Tranquilo? Agora, essa outra mensagem aí, presta atenção. Benefício bloqueado. Olha só, essa pessoa não vai receber o mês de novembro. Por quê? Mensagem do Bolsa Família. Já tem mais de quatro anos que você não atualiza seu cadastro. Procure o setor do Cadastro Único e Bolsa Família na sua cidade para atualizar o cadastro. E evite o bloqueio do seu benefício do Bolsa Família. Leve os documentos de todas as pessoas da sua família, inclusive o CPF. Leve também uma conta de luz, se você tiver. Então, essa pessoa não vai receber o mês de novembro, porque, segundo o próprio sistema do governo federal, essa pessoa já passou mais de quatro anos sem atualizar os seus dados. Pessoal, se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. Você tem que atualizar o seu cadastro de dois em dois anos. Ou então, se houver qualquer tipo de mudança lá no seu cadastro, faleceu alguém, nasceu alguém, você mudou de endereço, trocou a criança de escola, você tem que informar isso lá no Crais. Tem que ir no Crais e fazer uma nova atualização. Certo? Se não houve nenhuma mudança, atualiza de dois em dois anos. Muitas pessoas têm na sua cabeça o seguinte, ah, eu não vou atualizar, porque se eu for atualizar, eu vou perder meu Bolsa Família. Aí acaba acontecendo isso aí. Tá vendo? Então, tomem muito cuidado. Certo? Outra mensagem que está aparecendo muito para vocês, é essa aí ao lado. Olha lá no quadradinho vermelho, vejam só. Mensagem do Bolsa Família. Desconto. Empréstimo consignado a partir desse mês, o valor do seu benefício do Bolsa Família será menor, porque contratou um empréstimo consignado em um banco ou financeira. Todos os meses o banco desconta a prestação do empréstimo no seu benefício até o final do contrato. Motivo? Empréstimo consignado do Bolsa Família. Vamos lá. Várias pessoas estão recebendo essa mensagem, porém, já terminaram de pagar o empréstimo. Por quê? Porque lá em cima está o valor normal que elas sempre recebiam, sem o desconto do empréstimo consignado. Então, essa mensagem aí você desconsidera. Se você ainda está pagando o seu empréstimo consignado, essa mensagem aí é normal. Não tem com o que se preocupar. Se você já pagou, já quitou o seu empréstimo, show de bola. Lembrando, essa mensagem é para o empréstimo consignado. Não é para o empréstimo da Crefisa, não. Tá, pessoal? O empréstimo da Crefisa é um empréstimo pessoal. Ok? Tranquilo? Agora, essa outra mensagem aí. Vejam só. Benefício liberado este mês de novembro. Essa pessoa vai receber o benefício, sim. Mas vejam a mensagem que ela recebeu. Mensagem do governo federal, acompanhamento de gestantes. Se sua família tem alguma gestante, ela precisa procurar o serviço de saúde mais próximo de sua casa para começar o pré-natal o quanto antes. É importante para a saúde da mulher e do bebê. Ao ser atendida, deve avisar que faz parte do programa Bolsa Família. A família beneficiária com gestante pode vir a receber o benefício variável gestante. Então, essa mensagem, ela é uma mensagem informativa. Ela não quer dizer que você vai perder o seu Bolsa Família, que você vai ser cancelada. Não, não. Ela está dizendo o seguinte. Olha, se na sua família, se no seu cadastro que está lá do Bolsa Família, tem alguma mulher gestante, alguma mulher grávida, tá? Peça para ela ir no CRAS informar que ela está gestante para fazer o acompanhamento pré-natal, para fazer ali o acompanhamento da gestação dela, certo? E também, se ela estiver gestante, ela pode ter direito a um benefício de R$50,00, que se chama benefício variável gestante. Pronto. Entendeu? Então, essa mensagem da gestante, ela é uma mensagem informativa. Ok? Tranquilo? Jefferson, mas eu estou gestante e não quero ir lá no CRAS. Então, aí sim você pode perder o seu Bolsa Família. Ok? Tranquilo? Agora, vamos lá. Olha essa outra mensagem aí ao lado. Prestem atenção. Benefício liberado. Olha o que diz. Mensagem do governo federal. Condicionalidades. Advertência. Alguém da sua família faltou à escola mais que o permitido em agosto ou setembro de 2023. Evite o bloqueio do seu benefício. Crianças a partir de 4 anos e adolescentes devem frequentar a escola se quiser apresentar uma justificativa ou acha que foi algum erro, procure o CRAS até o dia 31 de janeiro de 2024. Se você abriu seu aplicativo e está lá liberado, mas apareceu essa mensagem, essa mensagem está dizendo o seguinte para você. Olha, você que recebeu essa mensagem aí e está liberado, você vai receber esse mês de novembro sem nenhum problema. Porém, você tem até o dia 31 de janeiro para ir ao CRAS e levar um documento comprovando o porquê a sua filha faltou à escola, ou seu filho, certo? Se ele faltou por meio ali, por alguma doença, leva lá a declaração do médico dizendo que o seu filho faltou porque estava doente, ok? Se houve um erro, vai na escola, pega lá a frequência escolar do seu filho e leva no CRAS para que eles possam retirar essa pendência, certo? Jefferson, mas e se eu não for? Vai acontecer isso aqui, o que aconteceu com a nossa amiga. Olha só, ela está bloqueada para o mês de novembro e recebeu a mesma mensagem que vocês, estão vendo aí? Que diz, mensagem do governo federal, condicionalidades, bloqueio. Seu benefício foi bloqueado por um mês porque alguém da sua família faltou à escola mais que o permitido em agosto ou setembro de 2023. Para manter o benefício, crianças a partir de 4 anos e adolescentes devem frequentar a escola. Aí também diz que ela tem até o dia 31 de janeiro para solucionar este problema. Então, neste mês de novembro, essa nossa amiga aí vai ficar sem o Bolsa Família. Só vai receber no mês de dezembro quando corrigir essa falta da criança dela. Entenderam aí? Beleza? Então é de extrema importância que vocês verifiquem isso, certo? Outra mensagem que está aparecendo. Essa outra aí que diz, mensagem do Bolsa Família, benefício cancelado. A partir deste mês, você não vai mais receber o benefício do Bolsa Família porque sua família tem renda maior que o permitido para participar do programa. Ou seja, essa família, a renda dela ultrapassou R$660,00. E automaticamente ela foi cancelada porque a renda per capita dela aumentou. Nesse caso, se essa renda per capita aumentou de forma indevida, você pode ir ao CRAS e dizer, olha, aumentaram aqui minha renda e eu quero que vocês corrijam porque eu não recebo esse valor. E o CRAS vai sim fazer essa atualização e você volta a receber o seu Bolsa Família. Ok? Tranquilo? Lembrando, quem foi bloqueado tem que ir ao CRAS atualizar os seus dados, certo? Provavelmente quem foi bloqueado só deve receber no mês de janeiro, tá? Deve também ficar o mês de dezembro sem receber o Bolsa Família quem foi bloqueado este mês de novembro. Já mandamos ali a nossa mensagem, o nosso e-mail para o Ministério do Desenvolvimento Social e vamos aguardar o que eles têm a nos responder sobre essa questão dos bloqueados deste mês de novembro. Ok? Compartilha com todo mundo, começa a nos seguir agora. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui! 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 Fui!